Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu pensei, meu bem, entoei em vão O canto mais suave do meu coração Já pedi perdão, já alcancei a mão Vivi todo o dilema de um refém Vem, por que você não me vê? Que não liga pra mim, meu amor Vem, nesse caminho que vai Não vai ter volta, meu bem Por favor Eu morro de amor, você de solidão Que tal ficarmos juntos essa noite, então? Que bom juntar as mãos, viver sem ilusão O que você deixou guarda em meu coração Eu morro de amor, você de solidão Que tal ficarmos juntos essa noite, então? Que bom juntar as mãos, viver sem ilusão O que você deixou guarda em meu coração Vem, por que você não me vê? Que não liga pra mim, meu amor Vem, por que você não me vê? Vem, nesse caminho que vai Não vai ter volta, meu bem Por favor, por favor Por favor Eu morro de amor, você de solidão Que tal ficarmos juntos essa noite, então? Que bom juntar as mãos, viver sem ilusão O que você deixou guarda em meu coração LALALALALA La, 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 la... La, la, la...